E daqui a pouco tem música boa com a cantora Nayara Zevedo no Aparecida Show. Hoje o dia começou com grandes comemorações, o tradicional desfile cívico e um bolo de mais de 100 metros. O Lucas Barbosa participou da festa. O município que um dia foi cidade dormitório, hoje com pouco mais de meio milhão de habitantes, segundo o IBGE, dá força à economia do Estado. Com a maior referência em polos industriais no Centro-Oeste, o meio dos 11 centros empresariais, um tipo de empreendimento que concentra em um mesmo espaço, grande número de empresas ou indústrias, vem garantindo o desenvolvimento econômico de Goiás. E para celebrar mais um ano de emancipação política, um desfile com as tropas que formam as forças de segurança. E ainda com a presença também da Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros, por meio das bandas cívicas. Moradores se apertaram para acompanhar cada detalhe. É muito bonito e é muito bom. Aparecida, faz 101 anos, ela cresceu e apareceu para o nosso Estado, para o nosso país. Aparecida é isso, uma cidade grande, mas com seu jeito interioriano, com esse jeito amoroso, carinhoso do seu povo. Então, felicidade poder estar aqui hoje. Aparecida já está entre as 30 maiores cidades do país, apresenta aí um crescimento muito acima da média. Nos últimos 10 anos, mais de 120% de crescimento. Já virou tradição. Além do desfile cívico, no aniversário da cidade, tem também o bolo tão aguardado. O tamanho é proporcional aos 101 anos da cidade de Aparecida. São 101 metros, muito bem aguardados por todos os moradores que vêm aqui disputarem um pedaço. É um momento especial da gente comemorar com a cidade, comemorar com os moradores. E o que você acha de um bolo desse tamanho? Você já tinha visto? Não. Não viu um bolo grandão assim? Não. Eu acordei umas 5 horas e aí eu esperei, aí eu vim, aí eu me arrumei e vim para cá. Valeu a pena? Sim. O bolo imenso, com duas camadas recheado com baunilha e cobertura de chantilly, foi montado por 180 pessoas. Um preparo que começou dias atrás. A finalização durou cerca de 5 horas, na madrugada dessa quinta-feira. Após o corte do bolo, aí não tem jeito. A emoção toma conta. E olha que tem gente que vem bem preparado. Olha só o tamanho da vasilha. Você já está levando para você, para a família toda? É. Para quem? Para o meu irmão também. Valeu a pena esperar? Vale. Durou pouco mais de 30 minutos a distribuição das fatias. O bolo acabou, mas a festa aqui na cidade continua. Hoje, no rodeio show, a cantora Nayara Azevedo sobe no palco para embalar a noite dos Aparecidenses. Eita esse corpinho suado e gostoso, rebateu na cama errada, nem louca, nem chapada, nem nuca, seca brava, eu te pego de novo.